Enquanto a gente vai se acalmando, ontem, ontem não, sexta-feira, eu estava no YouTube, navegando no YouTube, assistindo as melhores audições às cegas do The Voice, do estilo rock. É, eu vejo essas coisas. Legal demais. E aí um sujeito lá, da Indonésia, estava no The Voice da Bulgária, cantando lá um clássico da banda dos anos 90, um clássico da sofrência do rock. Sim, porque o roqueiro também sofre por amor. E ele lá arrebentando na música, e os técnicos lá, de boca aberta. Só eu fico assistindo The Voice no YouTube? Não, né? Quem assiste também? Qual é, gente? Isso, isso. O Kids, então, The Voice Kids, então, meu Deus do céu, que negócio impressionante. Nossa, você fica olhando aqueles negócios desse tamaninho assim, saindo um vozeirão daquele, eu fico olhando assim, isso aí não é ser humano, não, não é possível. Mas quando é que eu poderia assistir um sujeito da Indonésia, no The Voice da Bulgária, cantando um clássico americano dos anos 90? Só a internet mesmo para possibilitar essas coisas. Tem cada coisa bonita que a gente pode assistir e se emocionar. Ok, nossos slides estão aí. Vamos ter a nossa aulinha com esses slides que eu fiz de qualidade duvidosa. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Vamos ler do verso 6 ao 10. Gênesis 3, 6 a 10. Escute com atenção a palavra de Deus. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se, então, os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou Onde estás? Ele respondeu Ouvia tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua soberania, pelo teu poder. Te louvamos porque o Senhor nos trouxe para nos reunirmos como igreja, como povo do Senhor e já pudemos nos deleitar diante da tua palavra, no sermão e que o Senhor nos dê forças para, de fato, praticarmos o que ouvimos. Pai, eu te peço agora forças do Senhor para também expor a tua palavra, para dar essa aula. O Senhor abra os nossos corações para contemplarmos a beleza da tua lei. Em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer um experimento. Ah, não. De novo. A aula passada não teve. Eu sou presbiteriano, né? Eu vim para sentar e ouvir. Eu sei. Eu sei. Eu sei que quando alguém, assim, né, está caminhando o microfone no meio da gente, a gente fica meio nervoso. O que será que essa pessoa vai inventar? O câmera já fica, né, chateado, sair do script, já começa a levantar dúvidas ali no coração do pastor. Oh, meu Deus, o que eu fiz? Dando, né, esse microfone para essa pessoa. O que que vai acontecer? É. Bom dia, irmão. Segura aí. Segura aí, João. Olá. Tudo bom? Levanta, irmão. Qual o seu nome? Isaac. 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 Há quanto tempo na igreja? Não, deve ter aproximadamente sete meses aí. Sete meses. Há quanto tempo, crente? Desde criança. Crente. Desde criança. Igual o João Batista, já nasceu crente, né? Muito bem. Tem Instagram? Lógico. Tem ideia, assim, de quantos seguidores você tem no Instagram? não, devo ter uns mil e quinhentos, mais ou menos. Mil e quinhentos, irmãos. Beleza. Obrigado. Pode sentar. Ok. Só um basta? Não, não. Quero espremer vocês. Eu falei que o visitante era para levantar a mão, né? Eu falei. E aí você está aí olhando para o nada. Será que vai chegar em mim? Oh, meu Deus. O que eu estou fazendo? Olá. Levanta, por favor. Qual o seu nome? Mara. 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 Quanto tempo, crente? Cinco. Já desde pequena, mas... Desde pequena. Que benção, né, irmãos? Crescer assim. Tem Instagram? Sim. Você tem ideia, mais ou menos, de quantos seguidores? Poxa, acho que vai ter uns. Cem, mais ou menos. Cem. Maravilha. Tá bom. Obrigado. Muito bem. Eu gosto de pegar assim, gente que... Não, Tiago, sai daqui. Você aqui no fundo, achou que ia escapar? Não. Não. Eu vou entrar aqui. Você. Qual o seu nome? Fabrício. Fabrício. Ele é crente desde que nasceu, não é, tio? É crente desde que nasceu. Esse aqui eu conheço. É mãe do santo. Fabrício. Tem time de futebol? Tenho. Oh. Qual? São Paulo. São Paulo. Uma vez São Paulo, sempre São Paulo. Não é assim o hino? Não. Não? Achava que era a única coisa que eu sabia de futebol. Tem Instagram? Tenho. Tem ideia assim de quantos seguidores você tem? Uns quatrocentos. Quatrocentos, meu amigo. Ok, pode sentar. Tá bom, chega, né? Ah, graças a Deus. Tá bom. Tá respirando melhor. Respira. Tudo bom? Levanta aí. Você vem sempre aqui? Qual o seu nome? Michel. Seu marido é doido assim mesmo? Só quando ele tá nervoso. Ah. Exatamente. Essa conhece. Ok. Nós estamos vendo, desde o começo da nossa classe, que a nossa relação com as novas tecnologias, especialmente com os smartphones, redes sociais, a gente não deve ter essa relação de forma a rejeitar completamente, como sendo algo absolutamente demoníaco, algo absolutamente pecaminoso. Mas essa relação também não deve ser de uma aceitação total, aceitação também absoluta, como sendo algo só positivo e algo só maravilhoso. e isso porque, como a gente viu, tudo que nós criamos, tudo que o ser humano cria é sempre uma mistura de algo que Deus ordenou, mas sujo pelo pecado e que aponta, que dá um vislumbre ali da redenção. E isso é expresso nos nossos produtos culturais. Então, pensa, por exemplo, nas redes sociais. Nós criamos uma tecnologia que permite o quê? interagirmos com várias pessoas. E isso porque nós fomos criados como seres sociais. O Luciano falou hoje aqui, mandato social. Mas, como a gente sabe, tem muito pecado nas redes sociais. Tem inveja, ira, orgulho, sem contar crimes que acontecem. E isso por quê? Porque nós fomos, nós caímos, nós pecamos em Adão. somos seres caídos. E esse desejo, é interessante, que esse desejo de se conectar com várias pessoas e de vários países, inclusive. Mencionei, né, que eu assisti um sujeito no YouTube da Indonésia, no The Voice da Bulgária, cantando uma música americana dos anos 90. Um negócio impressionante. Eu posso simplesmente entrar no Instagram, procurar o sujeito e começar a seguir e ver lá o que ele faz da vida, ele cantando, etc, etc. Alguns até mencionam que a internet possibilitaria a criação, o desenvolvimento de uma comunidade global, onde os limites territoriais, culturais seriam derrubados. E isso é um pálido reflexo do que realmente vai acontecer quando Cristo voltar. Nós vamos estar com pessoas de todos os povos, línguas e nações se reunindo diante do Cordeiro para louvá-lo. O propósito da nossa classe, então, é nós sermos sábios no uso das novas tecnologias. Então, a gente entrou nesse livro aí, no conteúdo desse livro aí, Doze Maneiras Como Seu Celular Está Transformando Você. E a gente tem visto que o uso constante, constante, contínuo de smartphones, de mídias sociais estão se nos transformando. Nós vimos que nós estamos viciados em distração. O constante fluxo ali de informação, de notificação, de entretenimento pode nos levar a nos distanciarmos das outras pessoas, distanciarmos das nossas responsabilidades e nos distanciarmos de pensarmos a respeito da nossa eternidade. Nós vimos também que o uso constante de smartphones, de redes sociais, pode nos levar a ignorarmos nossa carne e nosso sangue. Nós valorizamos as nossas capacidades cognitivas separadas da realidade que Deus nos criou com corpos, Deus nos fez seres físicos e que também a fé cristã tem essa característica, essa natureza de ser uma fé encarnada. Nosso Salvador se encarnou, morreu no nosso lugar e ele ressuscitou com o mesmo corpo e está ao lado de Deus Pai. E na aula passada a gente viu que nós estamos numa cultura em que as emoções foram idolatradas e que por isso a minha comunicação nas mídias sociais se resume muitas vezes em contaminação empática. Eu posso simplesmente espelhar e espalhar o que os outros estão sentindo e isso geralmente é um que predomina é o ódio e a gente vê isso aí o tempo todo. E hoje a gente vai explorar algo que talvez traga uma parte da resposta do porquê nós usamos tanto celulares, especialmente as redes sociais. Por quê? É bem possível que nós estejamos usando e abusando dos nossos aparelhinhos para suprir um desejo oculto de aprovação imediata. talvez talvez você esteja vivendo sob a máxima filosófica do sou curtido logo existo. Por que será que a gente age assim? Talvez você se lembre desse carinha aí, Sean Parker, numa primeira aula que eu dei. Ele foi o primeiro presidente do Facebook, da empresa Facebook, hoje é chamada de Meta, isso lá em 2004. e talvez você se lembre do que ele falou. O processo de pensamento que levou à criação desses aplicativos, sendo o primeiro o Facebook, era tudo sobre como consumimos o máximo de seu tempo e atenção consciente possível. E isso significa que precisamos dar a você um pouco de dopamina de vez em quando, porque alguém curtiu ou comentou em uma foto ou um post ou algo assim. E isso fará você contribuir com mais conteúdo e isso vai te dar mais curtidas e comentários. É um ciclo de feedback e de validação social. Exatamente o tipo de coisa que um hacker como eu inventaria, porque você está explorando uma vulnerabilidade na psicologia humana. Então, veja que a máquina das redes sociais gira em torno do quê? Gira em torno da atenção. toda vez que uma pessoa publica lá no Instagram, por exemplo, ela recebe uma certa atenção dos seus seguidores. E essa atenção faz ela se sentir bem. Faz ela se sentir bem. Então, ela contribui com mais conteúdo. Com mais conteúdo. E o que vem naturalmente é o seguinte. o que que eu preciso publicar pra que eu tenha mais curtidas, mais comentários, mais reações? O que que eu posso fazer pra aumentar o engajamento? Que tipo de conteúdo a respeito de mim mesmo eu publico? ou seja, qual é a imagem que eu quero passar pros outros? E o autor do nosso livro, ele traz a história dessa moça, Essena O'Neill. Ela era modelo australiana, tinha mais de 500 mil seguidores no Instagram, patrocinava produtos nas publicações, até que em 2015 ela simplesmente abandonou tudo. apagou mão de foto, sumiu. E aí ela falou o seguinte, eu era um paradoxo vivo de constante amor próprio condicional, sempre estava em condição da validação dos outros, e ódio a mim mesma, basicamente minha autoestima dependia de aprovação social. Olha que interessante, a celebridade vive disso, pela verdade, toda celebridade vive disso, de atenção. Se não tem atenção, já era. Se for cancelado então, hoje, no Twitter, acabou a vida. Aí talvez você pense, tá bom, mas eu não sou nenhuma modelo australiana com 500 mil seguidores. Mas nós corremos o risco de cair exatamente nessa lógica da dependência da aprovação social. Especialmente porque no seu telefoninho aí, você tem várias ferramentas que podem simplesmente replicar a imagem que você quer passar para os outros. Eu posso me mostrar mais jovem nas redes sociais, eu posso me passar o mais velho, eu posso me mostrar como engraçado, eu posso me mostrar como sábio, e eu posso ser cada uma dessas coisas em redes sociais diferentes. Eu posso ser até um dançarino no TikTok. Dia desse, domingo passado, estava passando lá no Passa ou Repassa, um adolescente ator de alguma novela do SPT, e ele falou lá que o meu TikTok é esse. quantos seguidores você tem? 10 milhões. 10 milhões de pessoas. E eu fiquei assim, quem é essa pessoa? Inacreditável como que o TikTok tem tantas pessoas. Um dia desse, meu amigo chegou para mim, aí falou assim, ô Tiago, entra no TikTok pelo link que eu vou te mandar, porque aí eu ganho 20 reais. Ah, tá bom. Aí eu entrei, aí eu fui ver o que se tratava o TikTok. Aí só a gente dançando, que peste que eu vou perder tempo vendo gente dançando aqui, mas não é possível. Aí eu saí, o que eu quero com isso? Então, veja só, eu posso pulverizar a minha personalidade ou até criar algo que eu gostaria que eu fosse no mundo real. Olha só o que o autor do nosso livro vai dizer. Tornamos-nos atores diante dos nossos próprios celulares e os de nossos amigos. Modificamos nossa imagem e aplicamos filtros em nossa aparência. Então, tornamos-nos espectadores de nós mesmos. Eu posto, espero que os outros respondam, e aí eu fico ali assistindo eu mesmo ser curtido. que lógica doida. E ele fala, pois cada selfie é a encenação de um indivíduo, tal como ele espera ser visto pelos outros. Como pedaços de massa de modelar, buscamos esculpir uma identidade que será celebrada pelos outros. As mídias sociais são onde nós estrelamos os espetáculos de nós mesmos. e fala sério, isso não é assim. Se a gente não espera essa validação o tempo todo, a gente espera que aquela foto bonita tenha mais de dez curtidas. Quando tem onze, batia a meta. É desse jeito, irmãos. Às vezes, você escreve um textão maravilhoso, cheio de emoção, e aí, quando você vai ver, cinco pessoas curtiram. Não é possível. Eu tenho trezentos seguidores. Ninguém me viu. É claro que, se você publica algo nas redes sociais, não quer dizer que, necessariamente, você seja um faminto por aprovação. Mas, convenhamos, é muito fácil, é muito fácil a gente cair nessa armadilha. Até porque é bem provável que você tenha pelo menos uma centena de seguidores. Previstei três pessoas aqui, no mínimo cem. E aí, diante dessa quantidade de pessoas, diante dessa plateia, visualizando onde é que você foi, o que é que você comeu, o que é que você está vestindo, a tentação de nos modelarmos para aparentarmos de determinada maneira, essa tentação é muito grande. Fala sério, às vezes você tira foto ou filma várias vezes determinada situação para que aquilo saia perfeito lá na rede social. Você já fez isso? O quê? Você também pode editar o seu texto do jeito que você achar melhor, você pode editar várias vezes antes de postar. Um dia desse, a gente foi lá no parque ecológico aqui no Guará, Ezequias Heringer, isso. Aí a gente foi lá e eu fui caminhar lá naquela pista de culpa que tem lá. E aí, num dado local, tinha uma menina andando de um lado para o outro com o celular assim e falando. Aí ela baixava e fazia de novo. Ela voltava e fazia de novo. Aí eu dei a volta. aí eu dei duas voltas. Eu dei três voltas. E a garota estava no mesmo lugar fazendo a mesma coisa. Eu fiquei pensando, das duas, uma. Ou ela está fazendo um filme muito grande ou ela está tentando deixar o mais perfeito possível. É muito doido. Eu acho muito engraçado ver as pessoas no meio da rua. No ambiente digital, é muito fácil, é muito fácil eu esconder e eu editar as minhas características desfavoráveis. Para quê? Para eu receber mais likes. Você tem mais tranquilidade de postar algo para trezentas, quinhentas pessoas porque você está num ambiente que você controla. Mas, se expressar num lugar onde tem o quê aqui? Cinquenta, sessenta pessoas de carne e osso olhando para você, aí é mais difícil. Aí é mais difícil. Talvez você se lembre aí da doutora Jean Twang. Ela escreveu esse livro em que ela descreve a geração atual, a geração Z. E aí ela fala que essa geração de agora é mais propensa à depressão, algo que a gente também viu em aulas passadas. E aí ela fala o seguinte, as redes sociais influenciam nesses sentimentos de inadequação. Como a norma é divulgar apenas os êxitos, muitos adolescentes se sentem perdedores natos, pois se dão conta de que os amigos sempre bem-sucedidos, aparentemente bem-sucedidos, também fracassam em certas coisas. Se passassem mais tempo pessoalmente com esses amigos, perceberiam que não são os únicos a cometer erros. O otimismo e a autoconfiança online mascaram uma profunda vulnerabilidade e até depressão na vida real. Essa é a história de vida dos centênios, que é a geração Z. Essa é a história dessa geração nas redes sociais e cada vez mais a história da geração deles. Eles são calmos e bem compostos na superfície, mas no fundo se debatem loucamente. Olha só o retrato de hoje. Então veja só, é possível que nós estejamos usando os nossos celulares com a mesma finalidade com que uma tecnologia antiga já funcionou. Eu não sei o que você sentiu quando eu comecei a andar por aí. Talvez você tenha se sentido desesperado, quando eu cheguei perto de você com o microfone. Talvez tenha sido o momento que você mais orou na semana. Deus, eu não, eu não. Talvez depois da pessoa que, da primeira pessoa que eu entrevistei, você já tenha começado a treinar as respostas. É mais difícil editar as nossas relações face a face. E aí, é bem provável que eu esteja usando meu celular para fazer o que Adão e Eva fez. Esconder as minhas vergonhas. nós nos escondemos uns dos outros. Meu celular e as redes sociais podem ser a minha cinta de folhas de figueira. E aí, pode acontecer isso aí. quanto mais exposição eu promovo e mais validação eu recebo nas redes sociais, mais essa identidade virtual, anabolizada, grotesca, se consolida para mim, eu posso então me esconder por trás das minhas publicações virtuais. E aí, como eu recebo esse fluxo constante de aprovação social de uma imagem que eu construí online, isso pode simplesmente me impedir de ter um relacionamento, uma intimidade real. E aí, quando surge uma situação na vida que eu tenho que interagir pessoalmente e que aquilo ali possa gerar um certo incômodo, o que eu faço? Eu saco meu celular. E esse já é o sinal social de que eu não quero tanto tapar papo assim. Certo? Eu não estou interessado na outra pessoa. E aí, isso me liberta do desconforto de ter que mostrar as minhas falhas. A doutora Jean Twang fala o seguinte, os centenions, a geração Z, eles não estão praticando tanto suas habilidades sociais ao vivo quanto as outras gerações. Na década seguinte, é provável que haja mais jovens que saibam qual é o emoji correto para uma situação, aquela carinha que a gente manda no WhatsApp, qual é o emoji correto para uma situação, mas não a expressão facial condizente. Olha só, talvez um certo exagero aqui, mas é muito curioso isso, realmente, como nós estamos nos interagindo muito mais por meio das redes sociais do que pessoalmente. Isso está acontecendo entre os cônjuges, está? Isso está acontecendo entre os cônjuges. o momento que os dois poderiam ter uma conversa, um diálogo, um tempinho ali para fazer um lanchinho juntos, conversar como é que foi o dia, esse tempo é usado para cada um entrar no seu próprio mundinho virtual buscando seus próprios interesses. Já tem vários casos de casamentos que acabaram simplesmente por causa disso. desconhecimento dentro da própria família. E aí é terrível, quando a gente tem lá o pai no celular, a mãe no celular, o filho maior no tablet e o menorzinho na televisão, cada um dentro do seu próprio universinho ali, buscando satisfação pessoal. É claro, irmãos, que esse nosso desejo de nos mostrarmos aceitáveis para conseguir aprovação começou quando? Começou na queda, né? Gênesis 3,7 que a gente leu, é muito interessante, os olhos abriram, depois da desobediência, os olhos abriram percebendo que estavam nus. Consciência da vergonha, da vulnerabilidade. E os celulares podem me esconder disso, dessa vulnerabilidade que a gente tem quando a gente está face a face conversando. percebendo que estavam nus. E é muito interessante que Adão fala para Deus em Gênesis 3,10 Eu ouvi a tua voz, mas eu tive medo. Tive medo e me escondi. A causa da nossa busca constante por aprovação das pessoas e do porquê nós tentamos esconder quem somos por trás das redes sociais está na quebra do nosso relacionamento com Deus. E até hoje você carrega esse medo, essa vergonha no seu coração. Quebra do relacionamento com Deus. E aí a gente tenta fazer o quê? A gente tenta sufocar essa vergonha com elogio, com louvor dos outros. E isso nos faz sentir quando tem aquele monte de curtida, aquele monte de gente que riu do que eu coloquei lá. Isso me faz sentir que eu não sou tão pecador assim. Entende? João 12,42,43 Vamos abrir lá rapidinho. Olha que interessante. O que diz lá em João 12,42,43? A respeito dessa busca constante por aprovação, por glória dos homens. João 12,42,43 Alguém lê aí, por favor, bem alto enquanto eu bebo uma água. alguns fariseus e escribas creram em Jesus, mas eles não confessaram publicamente por quê? Para não perder privilégio. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Olha um caso interessante, Lucas 22,54 a 62. Lucas 22,54 a 62. A gente tem aqui o apóstolo Pedro. Eu vou morrer com o senhor, vou segui-lo até a morte. E aí chegou o momento, dele mostrar isso publicamente. E aí diz assim, então prendendo Jesus, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando, disse, este também estava com ele. mas Pedro negava, dizendo, mulher, não conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse, também tu és do tais. Pedro, porém, protestava, homem, não sou. E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. e logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje, três vezes me negarás antes de cantar o galo. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Olha só que interessante, irmãos. Quando a gente busca, quando a gente procura a aprovação das pessoas, nós começamos a nos comportar de determinada maneira. Nós começamos a agir de determinada maneira. Nós começamos a falar de determinada maneira. Mesmo que isso contrarie a minha fé. E o que é isso? É incredulidade. Eu começo a temer mais o quê? Eu começo a temer mais os homens do que a Deus. Essa é uma das razões para nós considerarmos tão difícil nós pormos os nossos telefones de lado. Nós temos medo uns dos outros. E a gente quer a admiração uns dos outros. Por isso, a gente cultiva esse desejo desordenado por aprovação humana nas redes sociais. E como a gente está rodeado por centenas de pessoas até milhares de pessoas, isso aí é muito fácil a gente cair nisso. Pois bem, aula curtinha? Como que a gente pode reverter isso? Pastor, faz um pouco, por favor. Como que a gente pode reverter essa situação? Bom, obrigado, pastor. se o problema é que nós estamos temendo mais os homens do que a Deus, se nós tememos as pessoas porque o nosso relacionamento com Deus foi rompido, a cura está em quem? Só tem uma resposta. A cura está em quem? Está em Jesus. Por quê? Ele restaurou esse relacionamento. abre lá em Romano 5, 10 e 11. E outra pessoa lê bem alto para a gente, por favor. Romano 5, 10, 11. Amém. Amém. Então veja que somente o temor do Senhor pode expulsar o temor pelos homens no trono do seu coração. Olha só o que o autor do nosso livro fala. Se você seguir Cristo, o mundo vai deixar de seguir você. Você será banido ou cancelado, como o pessoal fala. Você será desprezado. Se a glória que provém do homem for o seu Deus, você não celebrará a glória de Cristo. Ou, se você vier a Cristo e valorizar a glória dele acima de qualquer outra glória, você será forçado a desistir do zumbido da aprovação humana. Os cristãos de hoje ainda enfrentam guerras ligadas à glória na vida real e tensões no mundo digital. Então, o que nós tememos mais? Pergunto para você. O que nós tememos mais? O que você teme mais? a desaprovação de Deus ou desaparecimento de nossos seguidores online? Duro, hein? Como você está usando as suas redes sociais? Qual a sua motivação? Será que não tem isso aí no seu coraçãozinho? O que eu posso fazer, então, para que Deus seja entesorado no meu coração? Bom, Ele já deu tudo o que você precisa para conhecê-lo, para amar mais a Ele? Palavra de Deus. Fala sério como é que está a sua vida de leitura da Palavra de Deus. Oração, conversar com o Senhor. Fala sério como é que está a sua vida de oração. Sacramentos. Já falou disso aqui, né? Às vezes você caiu de novo naquele pecado recorrente e, puxa vida, calhou de seu domingo da ceia. E aí você pensa, eu não vou participar porque eu sou muito pecador. Não faça isso. Confesse seu pecado e volte-se para Jesus e participe do sacramento. Culto público. Já falamos também do culto público, o benefício que é nos reunirmos como povo do Senhor. E utilize os meios que você tem aí no seu celular. Ao invés de você ficar retornando o tempo todo lá no Stories para ver quantas pessoas viram, você posta, dois minutos depois você entra lá só dez, puxa. Mas eu tenho 500 seguidores, como pode? Ao invés de você ficar voltando o tempo todo buscando essa validação o tempo todo, essa aprovação o tempo todo, gente, abre o YouTube, o plano de pregação que tem, coisa boa, entra lá no canal da nossa igreja, assiste as pregações lá, vai se alimentando de Deus ao invés de ser alimentado, na aprovação das outras pessoas. Deixa de lado um pouquinho a sua vida virtual. Ela é só um fragmento de quem você é realmente e às vezes esse fragmento nem revela mesmo quem é você. Às vezes é só uma falsidade mesmo que você está fazendo com que os outros queiram acreditar que você é daquele jeito. E aí, o que você tem que fazer? começar a estabelecer relacionamentos mais sólidos. Olha só, eu e o Luciano a gente não combinou isso não. Estabelecer relacionamentos mais sólidos, relacionamentos encarnados, começando na sua casa, começando na igreja. Olha só o que o autor do nosso livro também fala, a igreja é um lugar para encontros reais com os outros e para mostrarmos quem nós realmente somos entre outros pecadores. Numa igreja local saudável, eu não tenho ser rejeitado. Numa igreja local saudável, posso buscar uma profundidade espiritual que requer agitação, frustração e o desconforto de estar com pessoas que se moldam não ao meu reino, mas ao reino de Deus. Para nós, o desafio é valorizar a adoração corporativa a mais contracultural das práticas para a qual nenhum substituto virtual existe. Fala sério, de repente isso já aconteceu com você. Você acha que conhece uma pessoa pelas redes sociais, pelo que ela posta, e aí quando você vai conversar com ela, completamente diferente, vazio. Então pense mesmo como você tem usado as redes sociais, o seu celular. será realmente que você não está procurando essa validação, essa aprovação social, sendo alimentado por um ídolo que não é o Deus Todo-Poderoso? Vamos orar? Vou pedir para o Carlitos fazer uma oração. Alguma pergunta, gente? uma coisa que me chamou a atenção foi o esconder de Adão e Eva diante de Deus que você mencionou. E daí a necessidade nossa de sermos aprovados novamente pelo Senhor. E o pecado fez isso, ele rompeu a nossa ligação perfeita com Deus. e a partir daí o ser humano vive em busca de aprovação não só de Deus mas também do outro. E eu gostaria de deixar aqui uma coisa que é muito importante principalmente para os pais e para nós que estamos nas redes sociais ou começando. O ser humano tem entre todas as suas necessidades básicas exatamente esta sensação da aprovação. primeiro ela começa pelos pais em casa. Então essa aprovação é muito importante para o desenvolvimento de uma criança. Porque quando ela se sente segura ela não vai precisar de que o outro diga para que ela se sinta parte daquele grupo porque ela tem a sua convicção de quem ela é tanto diante da sua família como também diante de Deus. Então eu gostaria de deixar isso aqui registrado para que nós atentássemos também que todo extremo ele é perigoso. Então muitas vezes uma curtida no Instagram ela vem e para mim por exemplo ela bate para mim dizendo assim olha deu certo que legal siga em frente já que eu estou na área comercial digamos assim que é uma das minhas. E aí a gente cai também nesse outro extremo de não dar uma curtida para a pregação do nosso pastor que foi uma bênção para a minha vida porque quando antes das redes sociais que a gente trabalhava na igreja com essa conotação dizia não o pastor vai se sentir orgulhoso a gente não pode elogiar o meu irmão pela madrugada desculpe aqui a madrugada mas nós precisamos dizer que o dom da pregação do meu pastor me abençoou então a gente corre esse risco de não dizer o que o outro é bom dizer que ele é agradável que ele me abençoa quando ele exercita o dom dele com medo dessa outra conotação dos nossos tempos então é preciso que nós tenhamos cuidado ao aprovarmos as coisas que estão na internet outro dia eu me choquei quando tentando aprender alguma coisa para fins comerciais alguém me disse não você tem que usar a música que está no auge agora eu que eu usar um funk desculpa aqui os que gostam nada contra mas vai contra os meus princípios primeiro lugar não vou agradar a Deus porque a minha vida é para agradar a Ele em primeiro lugar segundo vai contra o meu princípio cultural aí comecei a argumentar diante de mim mesmo gente nós estamos sendo confrontados a todos os momentos com os nossos valores e nós precisamos ter cuidado eu deixei de publicar não vou publicar neguei porque eu queria usar outra linguagem até poética enfim que era o meu perfil era o meu gosto era o interesse daquele momento mas são coisas para a gente estar aprendendo e sendo desafiados a refletir até que ponto realmente a minha aprovação ela não vem para ajudar o irmão ou aquele profissional que está começando e que precisa de várias curtidas também para que ele cresça comercialmente falando isso é muito importante que nós deixemos registrado o valor da rede social também nesse aspecto obrigado e é interessante que essa questão do chamado tem a questão do chamado interno mas também do chamado externo da igreja olhar para o vocacionário e falar pai isso é muito importante uma outra coisa que eu fiquei pensando também é que tem gente por exemplo que tem Instagram e não posta foto não posta nada aquela pessoa oculta e aí ela pensa assim essa mensagem que o Tiago falou não tem nada a ver comigo porque eu não posso nada não estou pedindo aprovação mas às vezes a gente fica o tempo todo olhando o Instagram para a gente definir o padrão de vida que a gente acha que tem que ter certo um padrão de vida aprovável pelas pessoas então eu olho lá aí eu vejo lá não as pessoas quando comemoram o aniversário de casamento elas têm que ir para um hotel ou xiquerérrimo se não o casamento não está bom e aí de repente ela está num momento apertado da vida que não dá e aí ela já não, meu casamento está ruim está acabando vou separar ou ela olha o filho lá teoricamente obediente da pessoa que come bonitinho na mesa não sei o que a pessoa nossa gente por que meu filho não é assim por que Deus não me deu um filho igual do fulano e aí a gente fica procurando essas aprovações no que a gente vê no perfil das pessoas e a gente não entende a nossa realidade não entende o que Deus tem dado para a gente e a gente não é grata ao que Deus tem dado para a gente então acho que esse ponto também é interessante muito bem cada vez eu me convenço mais de que eu não deveria dar aula é difícil falar na presença aqui de vários não é melhor mesmo ter nas redes eu me animei a contar a minha experiência com esse negócio que eu não sei nem falar direito Facebook nos idos mais ou menos de 2010 ou 2012 eu tenho dois filhos um menino e uma menina continuam menino e mineira o menino já está casado mas eu acho que naquela época eles tinham mais ou menos 12 a menina tinha 12 o menino 14 e eles tiveram oportunidade de ter o primeiro smartphone que a geração dos meus filhos não tiveram quando pequenininho se eu tivesse aqui na minha mão eu teria feito filmes melhores e fotos melhores com toda certeza é algo impressionante e nós passávamos às vezes na casa de parentes e os meus filhos então tiveram oportunidade de ter o primeiro smartphone e eu e eles eu não tínhamos ainda nós tínhamos aquele xingling pequenininho que só ligava e recebia mas as crianças tiveram oportunidade de ter e aí eu passando na casa de algumas pessoas familiares e as minhas irmãs e até uma cunhada minha falou comigo sobre esse negócio de facebook eu não sabia nem o que que era e sobre as postagens dos meus filhos então eu adquiri um smartphone e também me inscrevi no facebook para poder dar uma bisoiada não sei se vocês entendem o que que é isso dar uma olhadinha assim discretamente mãe e ouvir os meus filhos eu falei eu quero saber o que que essa meninada está colocando nesse negócio não sabia nem entrar naquilo a minha menina fez a inscrição lá e eu comecei então a usar o tal do facebook e lamentavelmente eu talvez não tenha usado ou não tenha orado e pedido a Deus para a compreensão melhor e meus filhos com pouco tempo eles me bloquearam eu não podia mais e pense bem dois adolescentes pois é mãe bloqueada tá tudo bem mas o que mais me deixou apavorada meus queridos é que naquela época eu trabalhava passava o dia todo fora chegava em casa gente quando chegava em casa pipocava de gente aparecendo amigo do amigo pedindo para ser incluído no no tal do facebook mas era uma lista enorme e gente me descobrindo eu fui ficando sabe o que eu fui ficando apavorada né e passou assim mais ou menos uns 10 mas não chegou nem um ano eu recebi uma notificação do facebook não sabia nem o que era isso falando senhora senhora você tem que postar coisa porque eu ficava só recebendo algumas mensagens e postando lá aqueles dedinhos lá joinha aquela coisa toda uma vez ou outra eu me dedicava um tempinho para poder colocar alguma notícia e o povo me cobrando de postar alguma coisa eu falei caramba ainda vou ter tempo para poder olhar o que essas pessoas falam o amigo do amigo pedindo para ser adicionado amigo do amigo amigo do amigo não é meu amigo aquilo foi me fazendo uma confusão mental terrível trabalho ocupado com outras coisas dona de casa mãe esposa filha tendo uma família grande eu fui ficando simplesmente apavorada o que eu fiz cheguei lá para minha menina e falei minha filha eu quero acabar com isso aqui me explica como é que eu deleto isso aqui para eu poder sair gente mas é difícil para sair daquilo a gente não sai eu acho que não sai até hoje eu devo estar lá ainda mas pelo menos uma coisa não estão mais mandando pedindo para poder postar alguma coisa graças a Deus consegui me livrar disso esses negócios essas outras coisas aí olha não me pergunte porque eu não sei nem o que é amém aleluia deixa eu fazer uma pergunta bem rápido eu estudo administração e na faculdade a gente aprende a gente tem aulas de psicologia e uma das aulas a gente aprende a pirâmide de necessidade de Maslow e aí ele diz que ele fez um estudo um homem bem renomado ele diz que todo homem tem as suas necessidades e a pirâmide é uma pirâmide de cinco escalas que começa com necessidades fisiológicas acho que é assim que fala que é comer beber ir ao banheiro e afins depois necessidade de segurança de se sentir seguro de ter uma família de ter uma casa de ter segurança e a terceira escala são necessidades sociais tanto de aprovação quanto de aprovar é bem pertinente com o que a moça ali falou que não somente nós temos a necessidade de sermos aprovados mas também de aprovar de olhar para outras pessoas e falar assim não está legal está legal e aí ele diz que há essa necessidade e que todas as pessoas precisam de suprir essa necessidade minha pergunta é esse estudo já foi comprovado enfim é tido como verdade absoluta na maioria dos cursos e minha pergunta é nós realmente temos essa necessidade da aprovação ou quando nós somos regenerados nós podemos se desfazer dela para ter a aprovação apenas de Cristo excelente pergunta e isso entra no que a Suetânia falou e isso entra no que a gente falou sobre nós sermos seres sociais Deus nos criou assim é muito interessante que a Jean Twang lá a psicóloga que ela escreveu aquele livro vermelho não sei se apareceu vermelho ela fala que quando nós somos rejeitados a parte do cérebro ligada à dor física acende e a gente usa até essa linguagem para quando acontece alguma coisa psicológica a gente fala quebrou meu coração machucou meu coração isso é muito interessante então sim Deus nos fez com essa necessidade por quê? porque nós somos seres sociais relacionais então foi isso que o Maslow descobriu agora o problema e aqui é o ponto da aula é a gente colocar o peso dessa aprovação como sendo moldadora da minha identidade aí é perigo porque a gente pode simplesmente falar assim eu dependo só de Cristo gente você está fugindo das pessoas isso é temor das pessoas também eu só preciso de Cristo não preciso de mais ninguém né quantas pessoas não falam assim? isso exatamente porque quando Deus nos regenera claro nós vamos amar ele mas também nós temos que fazer o quê? amar o próximo nos entregar para o próximo isso então claro é muito bacana a gente chegar lá e curtir uma coisa que o outro possa você achou engraçado? beleza agora o que a gente tem que tomar cuidado é que é sutil é muito sutil a gente simplesmente né querer construir quem nós somos com base nessa validação o tempo todo então sim é verdade nós precisamos de validação e é legal a gente validar exatamente porque nós somos seres relacionais nós somos seres sociais mas será que isso não é uma forma de idolatria também né de eu estar me alimentando desse jeito e aí você você falar simplesmente assim eu só preciso de Jesus uai gente você está temendo as pessoas também está querendo fugir dos outros aí às vezes a pessoa começa a pensar assim eu só preciso de Jesus Jesus me acha o máximo Jesus me acha o máximo eu preciso da aprovação de Deus gente aprovação de Deus está em Jesus você é incluído nisso e aí Deus te ama incondicionalmente e ele te chama a amar os outros incondicionalmente e assim a nossa relação vai acontecendo mas cara que pergunta massa deu pra entender? não sei se eu respondi mas sim é verdade nós precisamos sim dessa validação e isso acontece em casa como a Sra. Tânia falou né Deus em todo o tempo está procurando também nos afirmar aqueles filhos dele como o ser dele como pecadores também que somos né e a palavra de Deus ela é plaga ela é a palavra que foi sobre isso né sobre essa sensação que ela falou que nós temos mas percebe como que essa descoberta né digamos assim a gente pode simplesmente pegar isso e criar toda uma máquina voltada pra validação né por quê? porque claro nós precisamos e aí e convenhamos gente como é que o Instagram ganha dinheiro? vendendo espaço pros né pros pras empresas publicarem lá os anúncios aí quanto mais atenção você coloca quanto mais atenção você dá no Instagram mais coisa vai aparecendo pra você mais anúncio você tem mais aparece aquele tênis legal que você acha né se eu falar impressora 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 três vezes aqui quando você chegar em casa e abrir o Instagram vai aparecer uma impressora lá pra você comprar é desse jeito que acontece viu então isso aí que a gente tem que tomar cuidado não pegar essa faceta isso acontece na ciência bom eu tô me alongando aqui mas é que eu adoro esse tema mas isso acontece na ciência descobre uma coisa e coloca essa coisa como sendo a explicação total pra realidade né e aí isso virou um ídolo também intelectual olha só que coisa doida né massa mais alguma coisa não né já chega vamos almoçar carlitos meu deus querido pai amado louvado seja o senhor pai pela boa oportunidade de ouvir temas relevantes à luz da tua palavra deus obrigado pela tecnologia e nos perdoe pelo mau uso dela nós queremos confessar a nossa reprovação total nós somos desaprovados e ainda assim o senhor enviou teu filho por causa de coisas impublicáveis que a gente fez a gente jamais postaria a profundeza do nosso coração jamais postaria ao vivo uma briga de casamento jamais abriria as desobediências dos nossos filhos jamais postaria a confissão dos nossos pecados e o senhor conhecendo tudo isso publicado diante da clareza que é a tua mente que tudo vê e tudo sabe o senhor ainda assim nos ama quando a gente ainda era bem inimigo do senhor que essa aprovação não nos faça depender de nenhuma outra de nenhuma outra que amados amados pelo senhor a gente possa amar sem peso receber elogios sem peso como foi dito aqui e encorajar com tranquilidade sabendo que quando desencorajados quando apontados que quando negligenciados alguém que deu tudo por nós Deus nos dá aí sabedoria e discernimento pra não quebrarmos os nossos celulares como estratégia de vitória sobre o pecado mas nos dá sabedoria apurada sofisticada pra conseguir discernir graças ao consumo da tua palavra como foi dito aqui tempo de oração a gente sabe discernir a hora de fechar a hora de publicar a hora de aprovar e a hora de desaprovar Deus nos faz mestres no uso da tecnologia pra que os de fora vejam como que se faz pra usar toda essa bênção que a tecnologia tem sido pra nós Pai abençoa cada um de nós nos dê um bom resto de domingo e nos prepara tecnológica e espiritualmente pra te servir na semana que entra Pai em nome de Jesus nós oramos amém Deus bom dia irmãos até mais a noite até mais a tarde